Sejam bem-vindos ao Estado da União com Stefan Grobe em Bruxelas. Há algumas semanas celebrámos o Ano Novo com esperança, até mesmo com entusiasmo. A vida só poderia melhorar, pensávamos. Bem, ao final do primeiro mês de 2021, esse entusiasmo deu lugar à desilusão, à tristeza e ao abatimento. Em vez de ver grande progresso na luta contra a Covid-19, estamos a aprender a lidar com novas estirpes muito perigosas. Em vez de uma vida normal, temos de sofrer com mais confinamentos e proibições de viagens. E em vez de campanhas de vacinação rápidas e eficientes, assistimos a atraso, as promessas não cumpridas e incompetência. Depois da farmacêutica AstraZeneca ter anunciado problemas na capacidade de produção, alegando que as promessas de entregas feitas no contrato não eram vinculativas, a Comissão Europeia demonstrou total indignação. A Comissária da Saúde fez uma severa repreensão. Deixem-me ser muito clara. Os 27 Estados-membros da União Europeia estão unidos na convicção de que a AstraZeneca deve cumprir os compromissos assumidos no acordo. A noção de que a empresa não é obrigada a cumprir porque assinámos um acordo que menciona fazer o melhor esforço possível não é nem correta nem aceitável. Não conseguir garantir a capacidade de produção é contra a letra e o espírito do acordo. Rejeitamos a lógica de que é servido aquele que chega primeiro. O atraso da AstraZeneca foi particularmente duro para a União Europeia, já que o consórcio da Pfizer-BioNTech fez um anúncio semelhante alguns dias antes. Isto pode implicar que os confinamentos sejam mais longos, que a recessão económica se agrave e que alguns cidadãos se enfureçam. Durante três noites consecutivas, os Países Baixos foram palco de confrontos entre um grupo bastante violento e a polícia, legadamente por causa da hora de um dia obrigatório imposta para travar a pandemia. O primeiro-ministro neerlandês disse que o seu governo não se deixaria intimidar. Para começar, estes tumultos são inadmissíveis. Qualquer pessoa normal só pode reagir com horror. Temos que nos questionar sobre o que passou pela cabeça destas pessoas. Isto não tem nada a ver com protestos. É violência criminosa e vamos tratá-la como tal. Os tumultos foram apenas a ponta do iceberg de um descontentamento que se está a generalizar e a lentidão da campanha de vacinação aumentou o mal-estar. Por que a Europa está atrasada em relação aos Estados Unidos, Reino Unido ou Israel é uma questão amplamente debatida. Fomos ouvir a opinião de uma pessoa que conhece bem a União Europeia, o ex-presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, entrevistado por Efi Kutsu-Costa. Devo dizer que há um ano, em janeiro, fevereiro de 2020, ninguém pensava que teríamos estas vacinas. É um grande sucesso da investigação científica, tanto europeia como a nível internacional, em termos do progresso que foi feito. Penso que a Comissão agiu bem, sem saber os detalhes do que se estava a fazer. Penso que foi acertado pedir à Comissão Europeia para encomendar as vacinas em nome dos 27 países. Mas agora enfrentamos problemas ligados à capacidade de produção e de distribuição. Penso que há riscos de aumento do nacionalismo, uma certa corrida entre os Estados-membros ou contra os Estados Unidos ou o Reino Unido. No que diz respeito à União Europeia, não vejo esse risco. Não haverá um monopólio nacional de vacinação, como algumas pessoas em alguns Estados-membros estão a defender. Não penso que será esse o caso. Estou a ver que a produção e a distribuição das vacinas são tratadas de maneira diferente entre a União Europeia e o Reino Unido. Mas penso que tudo isso será regularizado nas próximas semanas. Não estou pessimista quanto a isso. Está preocupado com uma nova crise económica? Não muito, porque penso que as economias de cada país, o que é uma descrição um pouco absurda nestes dias na Europa, são bastante resilientes. A economia europeia é bastante resiliente. Estou um pouco preocupado com a negligência de alguns governos sobre a dívida pública, que vêem como benigna. Mas a dívida pública é um veneno. A médio e longo prazo é um veneno. Portanto, gostaria que os Estados-membros reforçassem os mecanismos para que as economias consigam reagir às consequências decorrentes da crise pandémica. Não gosto desta noção de que a dívida pública não é um grande problema. Com todos os desafios que a Europa enfrenta, ainda há sítios onde as coisas funcionam como um relógio. Na Suíça. Para ser mais preciso, falo das habilidades de precisão que existem em alguns dos melhores relógios do planeta. O destaque histórico da Suíça num campo que combina ciência, arte e tecnologia recebeu recentemente o reconhecimento das Nações Unidas. O trabalho artesanal de relogioaria a nível mecânico e artístico integra agora a lista do Património Cultural e Material da Humanidade da Unesco. E devo dizer que a precisão do piar destes pássaros é extraordinária. Também tem um efeito calmante se ficarmos a ouvir durante algum tempo. Terminei esta edição com o Stephen Grove. Obrigado por ter assistido e tenha uma boa semana. Tchau.